Olá, quarto ano! Estamos aqui para a nossa aula da disciplina de História. Hoje vocês vão precisar do caderninho de vocês, porque nós vamos falar sobre um conteúdo que, na verdade, na verdade, no próximo domingo, nós teremos um dia importantíssimo, porque é o dia das eleições do nosso país. E as eleições, elas são muito importantes. A gente sabe que o nosso país passa por alguns problemas, por exemplo, como a corrupção, mas é muito importante. Vocês ainda são crianças, né? Vocês ainda não votam, mas um dia vocês vão votar. E quando vocês começarem a votar, é muito importante que vocês possam ir lá nas urnas, escolher a pessoa que vocês querem para poder ser o presidente do país, ser o prefeito da cidade, ser o governador do estado, quem você quer como senador, como deputado. Os cargos políticos, é importante vocês decidirem o cargo político. Se você também não se agrada de nenhum deles, você pode votar nulo, né? Então, ou você pode votar em danco também. Então, assim, são formas, né? Da gente exercer a democracia. Hoje em dia, nós escolhemos quem a gente quer no poder. Mas, ó, durante muito tempo, isso foi bem diferente. Então, a gente hoje vai falar sobre a proclamação da república, por quê? Domingo, próximo dia 15, é o dia da proclamação da república. Se fosse um dia que caísse durante os dias úteis, também seria feriado, no caso. Vocês não teriam aula se fosse durante a semana. Então, como é no domingo, então, no domingo tem algumas pessoas que realmente já não trabalham. Então, o feriado, ele não vai influenciar tanto nessa questão de parar as atividades, não. Agora, é uma data importantíssima. Porque é a data que nós deixamos de ser uma monarquia, deixamos de ser um império, e nós passamos a ser uma república. Aí, você deve estar se perguntando assim, mas o império, o que é isso? A gente vai ver, tá? A república, hoje em dia, nós somos, o nosso país é uma república. Numa república, o sistema de governo é democrático. A gente vai lá nas urnas, escolhe quem a gente quer como representante, né, quem a gente quer como presidente, como prefeito, como governador, qualquer cargo político, a gente pode ir lá e escolher, né, aquele que mais nos agrava. Aquele que foi mais votado, ele vai, né, ser eleito, ele vai ganhar as eleições. Então, quando chega ao tempo certo, né, ele toma posse daquele cargo para que ele foi eleito, né? E aí, a gente tem uma representação, né, de como, da mais ou menos, assim, daí tá uma representação de como ocorreu a proclamação da república, certo? E a monarquia, no nosso país, antes da gente ser uma república, nós éramos uma monarquia. O que é ruim na monarquia? Vamos pensar. Na monarquia, quem governa um país é um imperador ou um rei. Ainda existem países que têm esse sistema de governo, e quem governa um país é um imperador ou um rei. O que é que é ruim nisso aí? Uma das coisas ruins disso é o seguinte, as pessoas, a população não tem direito de participar das decisões do governo. Então, por exemplo, quando aquele imperador morre, quem assume o cargo? o filho dele. Por isso que é tão importante no sistema, né, quando, no país que tem imperador, que tem rei, é tão importante esse imperador, esse rei, ter um filho homem, um filho do sexo masculino. Por quê? Quando ele morrer, já tem o herdeiro, né, do trono lá, do cargo que ele ocupa. Então, ele morreu, o filho assume. Se o filho dele morrer, aí o filho do filho dele, que no caso é o neto daquele outro imperador, vai assumir. E isso vai passando para a família, vai passando de geração para geração. E o poder fica ali, restrito, né, àquela família. Então, isso é ruim. Por quê? Se o imperador, se o rei, ele governa, ele toma a decisão errada para o país, as pessoas não podem participar, as pessoas não podem opinar, não podem participar. E na República, que é o nosso, como é o nosso país, então, a gente pode participar, né? Muitas vezes, a gente discorda de algumas atitudes do governo, então, as pessoas vão às ruas, fazem manifestações, né? As pessoas estão insatisfeitas com aquele presidente, estão insatisfeitas com aquele governador, com aquele prefeito. Então, quando as eleições vêm, então, as pessoas escolhem quem elas gostariam que assumisse o governo, tá? E a monarquia aqui no Brasil, a gente teve os imperadores Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, e Dom Pedro II, que ele era o filho de Dom Pedro I, foi o segundo imperador do nosso país. Esse sistema, né, que o Brasil foi governado por imperador durante 67 anos. É um bom tempo, né? 67 anos, imagina, né? E o imperador era quem tinha todo o poder. Então, assim, ele que tomava as decisões. E se ele achasse que era certo, ele fazia, se achasse que era errado, que era errado, ele não fazia aquilo. E, às vezes, essas decisões, elas terminam sendo erradas, né? Muitas vezes, a decisão que ele toma não vai beneficiar a população. Boa parte da sociedade estava insatisfeita com essa forma de governo. não queria mais um governo de império. Então, elas queriam que... Queriam mudar essa situação. Então, aqui, ó, nós estamos vendo, né? Dom Pedro II, segundo e último imperador do nosso país. Tá? Uma das coisas que colaborou para que o nosso país virasse uma república e não fosse mais a monarquia foi a abolição da escravatura. A abolição da escravatura foi a libertação dos escravos. E os fazendeiros, eles não tinham mais mão de obra escravo. Eles pegavam esses escravos, esses escravos trabalhavam nos engenhos, nas lavouras também, e eles não ganhavam nada por isso. Eles simplesmente trabalhavam. E, com a abolição da escravatura, então, os fazendeiros, eles se sentiram, né? Eles se sentiram prejudicados porque eles teriam que pagar a mão de obra. Eles não pagavam aos escravos, mas outras pessoas que viessem trabalhar, eles deveriam pagar. Então, eles já se sentiram, já se sentiram prejudicados daí. Outra coisa, ó. Conflitos entre a igreja e o Estado. Por que a igreja está envolvida? A igreja católica, ela tinha muita influência nas decisões do governo. Tá? Então, assim, aqui no Brasil, a educação, por muito tempo, né? Teve uma influência católica muito grande e as decisões do governo também tinham uma forte influência da igreja católica. Então, teve a separação entre a igreja e o Estado, né? Então, a igreja, ela estava insatisfeita com o imperador porque, na época, dois bispos da igreja foram presos. Então, isso gerou, né? A igreja católica não gostou porque esses dois bispos foram presos e começou a ser contra Dom Pedro também. Então, mais um motivo para, né? O Brasil virar república. Ó, vamos recapitular. Os fazendeiros já estavam insatisfeitos, né? Porque eles se sentiram prejudicados porque não tinha mais escravos para trabalhar. Então, eles iam ter que pagar só os outros trabalhadores para poder fazer aquele trabalho que era realizado pelos escravos. A igreja não gostou porque dois bispos foram presos. Insatisfação dos militares. Os militares, eles queriam participar da política do nosso país, né? Então, aqueles militares que participaram da Guerra do Paraguai, eles queriam participar das decisões do governo também. Eles queriam ou não se sentiam poderosos e queriam participar. Então, a gente está até vendo aqui na imagem, né? Essa imagem está representando, né? O evento da proclamação da República. Então, para poder chegar a essa proclamação, então, tiveram jornalistas, professores, advogados, comerciantes e trabalhadores assalariados que tinham interesse em participar. Eles queriam participar das decisões do governo. Então, foi criado o Partido Republicano e esse partido, né? Teve o apoio dos militares, aqueles militares também queriam a República. Então, tudo isso aí colaborou para que o nosso país virasse a República. Então, veja só. Hoje em dia, a gente vota. Mas a gente vai ver que para poder ter eleição, também não foi uma coisa tão rápida não, tá? Então, no dia 15 de novembro de 1889, houve a proclamação da República. Nosso país deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, tá? O primeiro presidente do nosso país foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele quem proclamou a República, Marechal Deodoro da Fonseca, recapitulando, proclamou a República. E assim, ele foi o primeiro presidente do nosso país. Ele tinha como vice um outro militar, que era o Marechal Floriano Feixoto, E o Marechal Floriano Feixoto, ele era o vice-presidente dele. Quando o Marechal Deodoro saiu, quem assumiu o governo foi Floriano Feixoto. Então, o Marechal Floriano Feixoto, ele foi o segundo presidente que o nosso país teve. Nosso país já teve vários presidentes. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês algumas imagens aí dos presidentes mais atuais, tá? Nós tivemos muitos presidentes, certo? E no sistema da república, o chefe é o presidente. O presidente, ele é a autonomia maior de um país, diferente da monarquia. Na monarquia, no caso, no império, a autoridade maior é o imperador ou o rei. Ainda tem alguns países que têm esse sistema de império, tá? É o governo democrático, porque querendo ou não, na república, as pessoas vão lá e escolhem os seus governantes, certo? E as pessoas são escolhidas por meio da eleição, né? Então, quando o Brasil passou a ser uma república, tiveram algumas coisas que precisaram ser feitas. Então, o presidente, né, ele fez algumas coisas, foram os primeiros atos dele. Proclamação de um novo regime político do Brasil, a república federativa, a gente sabe que o nome oficial do nosso país é república federativa do Brasil, né? Mas todo mundo, todo mundo, mas todo mundo chama Brasil, Brasil, nós brasileiros, e as pessoas, os estrangeiros também, chamam Brasil, Brasil, né? Sempre assim. E as províncias passaram a se chamar de estados. Antigamente, quando você ia se referir, por exemplo, a Pernambuco, então, a província de Pernambuco, a província de São Paulo, então, depois, que houve a proclamação da república, nessas províncias, passaram a ser os estados, que é o que nós conhecemos até hoje, unidades federativas, também, que assim são chamados os estados, né? Tanto é, vocês não, porque vocês provavelmente ainda não preencheram nenhum documento assim, não. Mas os pais de vocês, provavelmente, já preencheram. Então, quando está lá, ele vai fazer um cadastro, aí tem assim, cidade, ou então município, eles colocam, por exemplo, Olinda, aí aparece de lado, o F, vocês já devem ter visto alguém preencher. aí o F, aí você bota a sigla do estado, que esse F é o quê? A unidade federativa. Se for Pernambuco, você bota P.E., que é a sigla. Se for Minas Gerais, a pessoa que mora em Minas Gerais vai botar M.G. Sempre a sigla que representa esse estado. teve a criação da bandeira republicana, inclusive, na semana que vem, dia 19, é o dia da bandeira. E a nossa bandeira, tem gente que acha que a bandeira, ela é apenas uma representação do Brasil lá fora. mas a bandeira, ela tem muitos significados, certo? Os estrangeiros que viviam aqui, eles foram reconhecidos como cidadãos brasileiros, também depois da proclamação da república, né? Já que eles viviam aqui, então, eles foram conhecidos como cidadãos. Separação, né? Entre as obrigações da igreja e do estado, teve essa separação. Então, a igreja ficou responsável pela parte apenas religiosa e o estado ficou responsável por outras, por administrar outras coisas, né? Antigamente, a igreja católica, ela tinha muita influência, como eu já havia falado, nessas escolhas, nessas decisões do estado. Convocação da Assembleia Constituinte para elaborar uma nova constituição. Constituição, para quem não se lembra, constituição é o conjunto de leis de um país. Cada país tem a sua constituição. Nós temos a constituição brasileira. E que leis são essas? Essas leis, né? Lá nessa constituição estão as leis, né? Que definem os direitos e os deveres de todos nós cidadãos. Certo? Então, o que é direito seu? Está lá na constituição. O direito à educação. Vocês, quando estudaram em ética, vocês viram alguns direitos das crianças. Então, direito à educação. Se você for lá na constituição, a educação está lá. É um direito das pessoas. Direito à moradia. Se você for na constituição, está lá. Né? Infelizmente, a gente sabe que nem tudo acontece como deveria acontecer. Mas, na constituição, está lá. Os direitos e os deveres. Todos estão bem explicadinhos lá. Tem algumas palavras, né? Um pouco mais difícil na constituição. Às vezes, quando a gente vai ler um parágrafo, um artigo da constituição, a gente para. Aí diz assim, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? mas é bem tranquilo. Tá? Você vai ler e você vai, né? Todos os direitos que as pessoas têm. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a gente estudou em Ética, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem lá os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Mas, para poder ser elaborado o ECA, foi a base à Constituição. Certo? Tem o Estatuto do Idoso que a gente também estudou na disciplina de Ética para poder ter lá o direito dos idosos. Aqueles direitos também estão na Constituição. Então, a Constituição é a lei maior de um país. Aí dela surgem os estatutos, né? Que são mais específicos. Tá? E aqui, olha aqui a imagem, Marechal Deodoro da Fonseca. Olha, ele era um militar, foi o primeiro presidente do nosso país. Pode ser que vocês já tenham visto em algum livro de história, né? A foto dele, certo? O nosso segundo presidente, eu digo nosso segundo porque é do país, né? A gente nem existia nessa época ainda. Marechal Floriano Feixoto, outro militar. Estão vendo? e depois vieram vários outros presidentes. Né? Teve Dilma Rousseff, pode ser que vocês se lembrem, né? Dilma Rousseff, ela foi a única mulher a assumir a presidência no nosso país, né? De todos os presidentes que já tiveram no país, só teve uma mulher. O resto, todos foram homens. Então, ó, Dilma, certo? Ela sofreu impeachment, né? Que é o afastamento, né? Da pessoa, do governo, certo? E aqui no nosso país tiveram dois presidentes que sofreram esse impeachment, que foi esse afastamento. A palavra impeachment significa impedimento. Então, foi Dilma e Fernando Collor, os dois presidentes que sofreram esse afastamento, esse impeachment, impedimento de governar. O atual presidente, vocês provavelmente conhecem, né? Todo, quase, todos os dias passa, né? Ele no repórter. Bolsonaro, todo mundo chama Bolsonaro, 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 né? Quase que vocês conhecem, mas é assim. mas o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, certo? É o atual presidente, né? Ele tomou posse no ano passado, né? E o presidente, ele governa por quatro anos o país. O mandato dele é quatro anos. Se ele for reeleito, ele governa mais quatro, então, ele passa, no caso, no máximo, oito anos no poder, tá? Se acontecer alguma coisa com o presidente, por exemplo, se o presidente morrer, se o presidente precisar se afastar por alguma outra coisa, então, quem assume é o vice, que foi o que aconteceu quando o Dilma saiu do governo. Quando o Dilma sofreu o impeachment, quem assumiu foi esse aqui, onde a setinha tá passando, Michel Temer, que era o vice-presidente na época, tá? Aqui, Michel Temer foi o presidente antes de Bolsonaro, provavelmente vocês conhecem também, porque não faz tanto tempo assim. Fernando Henrique Cardoso, esse aqui, foi outro presidente que nós tivemos, que ele também é conhecido como FHC, pelas iniciais, só do nome dele. Esse outro presidente aqui foi afastado também, que foi Fernando Collor de Melo, tá? Esse daqui, o presidente Lula, não é? Inclusive, ele tá até respondendo, ele tá, está, respondendo por uns processos, então, estamos aguardando, ver como é que vai acontecer essa questão da justiça, né? E o voto? A gente, na República, a gente pode votar. Para algumas pessoas, né, o voto, ele é obrigatório. Para outras pessoas, o voto é facultativo. Mas o que é o voto facultativo? Voto facultativo são aquelas pessoas que elas votam se elas quiserem, tá? Então, quem é que pode votar no nosso país se quiser? Pessoas que têm entre 16 e 17 anos, né? Porque a partir de 16 anos, as pessoas, elas já podem tirar o seu documento para votar, que é o título de eleitor. Então, entre 16 e 17 anos, a pessoa vota se quiser. Se ela votar ou não, não vai acontecer nada demais, ela não vai não vai sofrer nenhum dano por conta disso. E as pessoas a partir de 70 anos? As pessoas que têm de 70 anos em diante, elas também votam se elas quiserem, tá? Agora, quem tem entre 18 e 69 anos, o voto, ele é obrigatório. se a pessoa não for votar, ela tem que justificar, né? Pagam a multa também, a multa não é tão alta, mas ela tem que ir lá justificar, pagar essa multa, né? Para que não fique com pendência. E vocês sabiam, hoje em dia, todo mundo, entre 18 e 79 anos pode votar, mas, por um bom tempo, mulheres analfabetos, pobres, eles já foram proibidos de votar. Hoje em dia, nós mulheres votamos, os analfabetos também têm o direito de votar, pessoas pobres também têm o direito, mas, por muito tempo, as pessoas que poderiam votar eram aquelas pessoas, ó, que eram as pessoas mais, né? E tinha uma classe já na sociedade, né? Tinha um certo padrão, né? Então, elas poderiam votar. E, atualmente, todas as pessoas, elas podem votar, As pessoas maiores de idade, certo? No caso, a partir de 18 anos, 18, rememorando, de 18 a 69 anos, o voto, ele é obrigatório. Ele só é facultativo entre 16 e 17 anos e a partir dos 70 anos de idade, né? Uma pessoa que tem 70 anos de idade, ela vai votar se ela quiser. Quem tem entre 16 e 17 anos, também volta se quiser, tá certo? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, vocês vão copiar essa atividade para que a gente possa responder juntos, tá certo? Então, vocês vão copiar e a gente vai responder junto. Lembrando a dica, quando é caderno, sempre está lá no aplicativo a atividade, então, você copia antes da aula a atividade, quando você vier para a aula, então, você vai apenas responder, você vai prestar atenção em responder, tá certo? Quando é livro, não, quando é livro, aí você realmente tem que esperar, tem que pegar o livro e esperar para a gente poder fazer. Primeiro quesito, cite os fatores que influenciaram na proclamação da república, a gente viu três coisas, não foi que influenciaram, fizeram, agilizaram para que o Brasil virasse uma república mais rápida. Segundo, quem governa um país nos seguintes sistemas? letra A na monarquia, letra B na república. Terceiro, quais pessoas da sociedade queriam participação no governo? A gente viu que tiveram algumas pessoas que queriam participar das decisões do governo. esse quarto é muito fácil. Na república, como os representantes são escolhidos? Como é que a gente escolhe no sistema de república o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, nosso senador, nossos deputados? Como é que a gente escolhe nossos vereadores? Como? inclusive a eleição do próximo domingo é para prefeito e é para os prefeitos e os vereadores. Então, próximo domingo, todo mundo está lá naquela ansiedade, quem será que vai para o segundo turno? Então, o domingo que vem é o primeiro turno. Quando tem o segundo turno, são aqueles candidatos que foram mais votados. e a diferença dos votos não é tanto assim. Então, esses dois que foram mais votados, eles disputam o segundo turno. Certo? Então, podem copiar. depois, Então, vocês podem pausar, terminar e copiar a casa e vocês não tenham copiado. E se lembrem, nós vamos responder todos juntos, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta para poder fazer a nossa correção. Então, vamos fazer a nossa correção. Então, vamos reler, né? Primeiro, o quesito. Sente os fatores que influenciaram na proclamação da república. Então, tiveram alguns fatores, né? Um deles, você pode colocar a abolição da escravatura. Conflitos entre a igreja e o Estado. Século. Conflito entre a igreja e o Estado. E insatisfação militar. A gente viu que os militares queriam participar. Então, eles estavam muito insatisfeitos com a política da época. Segundo quesito. Quem governa um país nos seguintes sistemas? Na monarquia, quem governa um país é um rei ou um imperador, tá? Ou imperador ou rei, a ordem das palavras não importa nisso aí. Ou você bota imperador ou rei ou rei imperador, tá? Letra B. Quem governa no sistema de república é o presidente, tá? Então, você coloca presidente, tá? Não é pra você escolher, pra você escrever o nome do presidente, não. Você vai botar a palavra presidente, tá certo? Terceiro quesito. Quais pessoas da sociedade queriam participação no governo? Nós vimos, né, que algumas pessoas que queriam participação no governo. Professores, jornalistas, advogados, militares, né? Os militares que participaram da Guerra do Paraguai, eles queriam participar também das decisões do governo. Certo? E esse quarto, ó, facílimo, quarto quesito, como na república, como os representantes são escolhidos, como é que a gente escolhe nosso presidente, nosso governador, nosso prefeito, nossos vereadores, nossos deputados, como é? Você pode colocar por meio do voto, ou pelo voto, ou através do voto. Todas as formas estão corretas, tá certo? Então, ó, tá aqui a correção, tá bom? Né? Comerciantes, né, também eram as pessoas também que desejavam, né? Desejavam participar das decisões do governo, os trabalhadores, né? Também tinham os militares que também desejavam. Então, podem fazer a correção. Certo? Desej Seven C Quando a República foi proclamada, teve o dia, teve o mês, a gente já sabe, né? No próximo domingo nós comemoramos. Então, dia e o mês, a gente já sabe. E o ano, quem lembra? Foi mil oitocentos e... Segundo, sobre os presidentes do nosso país, responda. Letra A, quem foi o primeiro presidente? Aí você escreve lá o nome dele. Letra B, quem foi o segundo presidente do nosso país? Letra C, quem foi a única mulher a assumir a presidência? A gente viu que de todos os presidentes só teve uma mulher, o restante todos foram homens, não é? E essa letra D, quem é o atual presidente do nosso país? Tem nos slides, né? No decorrer do vídeo tem a resposta. Se você, por acaso, eu esqueci. Será que esse foi o primeiro? Será que esse foi o segundo? Se você também quiser pesquisar também, fique à vontade. Tá certo? Então, ó, podem pausar o vídeo pra vocês poderem copiar. Lembrando, atividade de caderno classe casa. Estão lá no aplicativo. Você pode copiar antes da aula. Como for na hora do vídeo, você apenas responde e a gente faz a nossa correção. Certo? Então, ó, hoje a gente fica por aqui. Beijo pra vocês e até nosso próximo encontro.